O canal é parceiro da loja TG Games, clique no link na descrição para ter acesso a ótimos preços. E aí galerinha, estamos aqui de volta para mais um vídeo galera, e hoje eu venho trazer para vocês como a gente faz aí para ligar a música em Zetsubou no Shima, no caso a segunda música, né? Porque a primeira eu já trouxe, vou deixar aqui no izinho ou no card caso você não tenha visto, só que dessa vez galera, a gente não tem que ativar 3 objetos pelo mapa não, dessa vez é algo bem diferente, eu gostei bastante. Arrisco a dizer que essa foi a forma mais legal de ativar a música que eu vi até agora em todos os mapas do Zombies, pelo menos na minha opinião, tá? Para mim foi muito bacana, ainda mais porque eu já mexi com música, né? Eu já fui músico, já toquei vários instrumentos, eu sei como é que é legal, e eu vi que nesse easter egg aí envolve algo mais complexo aí. Vocês vão entender já já quando eu começar a falar aqui o que tem que fazer, tá? A primeira coisa aí, vocês vão precisar do balde, o balde é muito fácil de encontrar, lá no spawn tem vários lugares que ele pode spawnar, tem no laboratório A, no laboratório B, é tranquilo de encontrar. E outra coisa, vocês vão ter que abrir aquela sala dos casulos, né? Logo ali à direita, você entrando no bunker à direita, tem a sala dos casulos, que é basicamente onde a gente tem a água roxa, né? Naquela parte da água roxa, logo na frente, a gente vai ver esses esporos aí, são 3 esporos e outro negocinho amarelo ali, que também é importante. Já vou falar para vocês, são 6 esporos e aquele negócio ali do lado é um botão para você ativar a música em si. E o que a gente tem que fazer, galera? A gente tem que colocar água nesses esporos. Vou colocar aí na tela agora um print com uma numeração, 1, 3, 5, 6, 7 e 5 de novo. Isso quer dizer que você vai ter que colocar uma vez a água no primeiro, 3 vezes a água no segundo, 5 vezes a água no terceiro, depois 6, 7 e 5. É tranquilo, é assim que funciona. Eu fiz um teste aí, coloquei água nos 3 primeiros e não coloquei nada nos 3 últimos e ativei o botão ali no canto para vocês verem o que acontece, olha só. Isso quer dizer o que? Quer dizer que de acordo com o que a gente vai colocando água, a nota desse esporo vai mudando, né? E a gente tem que colocar as notas certinhas da música que vai rolar. Vocês viram também que os outros 3 teve um barulho um pouquinho diferente, barulho de nota nenhuma, né? E dá para saber se está zerado ou não. Por que eu digo isso? Se você eventualmente passar, por exemplo, o primeiro que é só 1, se você colocar 2, 3 ou 4, vai dar errado. E para resetar, basta dar uma facada. Se você der uma facada, seria como se você fosse abrir esse esporo, né? E sairia toda a água. Então, para testar se sai ou não, você aperta lá o botão e vê se vai fazer o barulho de quando o esporo está vazio. É tranquilo, cara. Primeira vez que eu joguei, eu vacilei um pouco, eu ativei aí o set e esperei a música começar, só que infelizmente não começava. Porque tem que ativar ali o botão da direita, né? Aquele último negocinho amarelo é como se fosse o botão. É ali que você vai ver se deu certo ou não. Colocando tudo direitinho, assim que você ativar o botão, vai começar a música, tá galera? Aí eu queria de vocês o seguinte, quem souber o nome da música, por favor, coloca aí nos comentários. Porque eu sei que tem gente que vai perguntar, eu até dei uma pesquisadinha aqui, mas não encontrei. Mas se não me engano, é sim uma música que já rolou nos Zombies, porém uma versão modificada dessa música. Conto com a ajuda de vocês aí, para esclarecer isso nos comentários. E bom galera, para finalizar, tem muita gente me perguntando, pedindo para eu fazer o vídeo sobre como ativar a segunda gôndola. Caras, não tem segredo, a segunda gôndola continua sendo aleatório. Só que a Treak aumentou as chances de vir essa segunda gôndola, tá? O que aconteceu foi isso. Vou deixar aqui na descrição um vídeo do Gabi Moura, que ele explica direitinho o que está acontecendo. Não tem que fazer aquela macumba toda de jogar granada, de dar facada, não precisa disso. Aparentemente é tudo na sorte, tá? Vou deixar aqui, dá uma olhadinha lá no canal dele. Inclusive o canal dele é muito bom galera, é o que eu sempre falo, né? Dá uma olhada, eu sempre aconselho que vocês olhem. Pelo menos façam isso, vai lá no vídeo, dá uma olhada. Se gostarem do conteúdo, se inscreva, ok? Eu não vou obrigar ninguém a inscrever em canal nenhum. Só que no caso aqui vale a pena cara, ele manda bem, ele se esforça. Mesmo não tendo o Play 4, ele consegue trazer conteúdos dos mapas novos e tal, porque ele corre atrás, né? Ele se esforça bastante e eu admiro bastante isso, tá? Então, deixando aí na descrição para vocês darem uma olhada, beleza? Então é isso, vai ser daquele jeito galera. Eu vou fazer duas versões desse vídeo. Uma com a música e outra sem. Caso me dê copyright, assim que eu terminar de falar aqui, vai acabar o vídeo, ok? Porém, quando eu terminar de falar e a música continuar, é porque não deu copyright e deu tudo certo. Basicamente, é assim que funciona desde o primeiro mapa, desde Shadows of Evil. E é assim que eu vou levar até o último, muito provavelmente, tá? Se gostarem, o like favorito é muito importante. E é isso aí, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz, até mais. E até o próximo vídeo. Falou! Fiquem na paz, até mais. Fiquem na paz. Fiquem na paz. Fiquem na paz.